Oi pessoal, aqui Vânia Umbria falando do congresso americano de hematologia, mais uma vez em São Diego e mais uma vez eu posso dizer para vocês que esse congresso sempre traz muitas novidades para os pacientes com meloma útico. Muitos estudos clínicos foram apresentados aqui e é um orgulho muito grande poder trazer para vocês aqui os resultados dos estudos clínicos que estão acontecendo também no Brasil. Então, estou super animada com o que foi apresentado aqui e quero dizer que vocês fazem parte disso, porque participar de um estudo clínico mostra isso, mostra esses resultados que nós estamos vendo aqui. Cada vez drogas novas, cada vez tratamentos mais novos que estão levando a melhor qualidade de vida, aumentando a sobrevida dos pacientes com meloma útico. Então, fica muito difícil resumir. Vânia, conta para mim o que foi de melhor nesse congresso. O que foi de melhor nesse congresso? Realmente foi isso. As drogas novas, os estudos clínicos e realmente a participação no Brasil tem sido muito grande nesses estudos. Então, eu acho que nós estamos de parabéns porque nós estamos conseguindo levar para o Brasil muitos estudos clínicos e os pacientes estão conseguindo participar desses estudos. Bom, aqui eu estou nesse momento numa apresentação do grupo brasileiro de meloma, onde a gente está mostrando exatamente isso, como se comporta o tratamento do paciente com meloma múltiplo no Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.